O que vem a ser o aparelho de limpeza ultrassom? Ele é usado para muitas finalidades diferentes. As mais conhecidas são limpar bijuterias, limpar óculos e coisas delicadas assim, porque você coloca dentro dessa máquina e o ultrassom vai liberar a sujeira. Só que no nosso caso, ela também serve para outra coisa. É que eu já tinha feito para colocar aqui, peraí. Esse chocolate é demais. Então, ele vem assim, vem com essa cestinha, vem assim. É muito simples, nada de mais. Ele fica emitindo ultrassom ali dentro. Você coloca água até na marca que está ali. Você pega a cestinha, coloca o teu líquido dentro. Pac. Pac. E pac. O que está acontecendo agora? O ultrassom está vibrando as moléculas... Eita! Está vibrando as moléculas do líquido e fazendo assim a maturação. É claro que a maturação natural, ela deve ter alguma vantagem em relação à maturação forçada. Eu acredito que as moléculas devem se sentir melhor com a maturação normal. Lá, a gente está forçando uma barra, mas a gente vai ter um bom resultado. Então, basta que você tenha em mente que 3 minutos aqui dentro equivalem a 24 horas... Pode-se contar assim, 24 horas de maturação. Olha que maravilha! Então, quer dizer, um líquido frutado que eu precisava esperar 2 dias, digamos, para maturar... Aqui ele vai levar 6 minutos.